No vídeo de hoje eu me escondi no meio de uma floresta para participar de um desafio super difícil. Eu vou ser caçado por um cão farejador e será que ele vai me achar? Fala galera, 100% mil por hora, aqui é o Semon Sajú. Hoje eu vou participar de um desafio muito legal com a galera do Bom Dia Kids, também com os cães farejadores do Batalhão de Operações Especiais com Cachorros. Você que está chegando agora, já deixa aqui o seu like, inscreve no nosso canal, quando é para algum amigo seu e vem curtir essa aventura, muito perigosa e muito divertida. Busca garoto, machucada. Ó, pegou um falador forte, tracionou bastante, o alto está próximo. Ref, fail! Como prometido, a segunda parte da nossa reportagem com os cães policiais e agora o desafio vai ser na mata. Sargento, o que vai acontecer agora? Então pessoal, agora nós vamos simular aqui uma situação que acontece no nosso cotidiano, que é a busca e captura dentro de ambiente de mata. O Célio, que é o pai do Timóteo, ele vai correr pela mata simulando como se fosse um fugitivo da polícia. E nós vamos aplicar o nosso cachorro aqui, o xerife, e ele vai ter que cumprir essa missão de localizar o Célio dentro desse ambiente de mata fechada. Gente, vocês estão ansiosos, galerinha? Eu estou muito ansiosa para esse desafio. Célio, você está preparado? Está meio tenso? Está tranquilo, o xerife é gente boa. Será que ele vai aliviar para você? Não, não vai não, mas já teve todo o treinamento necessário e vai dar tudo certo. Está com uma proteção aqui, né? Proteção, o Timóteo vai junto. Vai? Vai. Então, bora lá. Pessoal, agora a gente vai aplicar o cão xerife na mata. O condutor dele, o Sayanto Ribeiro, vai fazer a aplicação para ele do odor específico. Na ocasião aqui, nós vamos utilizar a meia do nosso fugitivo. Ele deixou a meia para trás e ele vai descartar todos os outros odores que tem nessa mata, de todas as pessoas que já passaram por aqui e ele sabe exatamente o que ele precisa encontrar. Essa vai ser a dinâmica da nossa operação. É assim que nós localizamos os nossos fugitivos. Busca, garoto. Machucada. Então, a gente pode ver o cão estar atrás do odor do qual eu apresentei para ele. E como muitas pessoas passam, inclusive o pessoal foi com o alvo, ele tem que discriminar cada odor e seguir a trilha dele. Enquanto eu estava escondido, morrendo de medo, a galera estava me procurando para saber, será que o xerife vai me encontrar? Ó, pegou um odor forte. Tracionou bastante. Onde está o alvo, gente? Onde está esse alvo? Ó, dá para ver que o alvo está próximo. Está tenso? Ele está tenso? Gente, olha isso. Essas crianças participando de uma caçada no meio da mata com um xerife. Um cão treinado, policial. Ele está atrás do alvo. Ele está atrás do alvo. É o cara, garoto? É? Será que achou? Corre, meninos. Corre, meninos. Corre. Corre. Achou. Achou. Gente, que emoção. Fala comigo, é o cara, garoto? É? É? Ok, garoto. Muito bom. Quê? Achou? Olha, gente, que agitação que ele ficou. É ele? É, garoto. É o cara. É, garoto. É, garoto. Boa, garoto. Aí, garoto. Muito bem, nego. Ah, papai. Aí, nesse momento, eu tiro o equipamento dele para mostrar que o trabalho encerrou aqui. Foi bem tranquilo. Dá uma adrenalina na hora, mas foi tranquilo. Ele rodeou, deu uma olhada e com muita força ele deu uma abocanhada. Vamos, garoto. Olha o cara. Vamos. É o cara, garoto? É? Fala comigo, cara, garoto. Não é? Muito bom. É ele? Tá tranquilo? Pode sopar? Oi. Huff, pega ele. Corra, garoto. Aí, garoto. Tu sopa. Ai, chão. Timóteo, você ficou escondidinho também na mata, né? Fiquei. Mas você não era o alvo. Aí ele passou direto? Como é que foi? Passou. Não, ele ficou lá, latindo lá, né? Aí ele passou direto? É, aí ele sentiu o cheiro forte. Sério, ele chegou, como é que foi? Me fala. Ele chegou, rodeou. Aí ele vê que é o alvo, só que ele tava na coleira, né? Assim, ó, experiência muito boa. Dá um pouco de medo, olha que ele vem abocanhar, né? Mas tem todo o equipamento, toda a segurança. E você também tinha que ser a próxima. Não, eu tô fora. Eu tô fora. Eu passo, passo pra vocês. Galera, o que vocês acham? Eu acho que ela tinha que ser a próxima. Na próxima experiência. Você foi um bom alvo. Parabéns pra você, viu? Obrigado. Obrigado por ter topado o desafio. Obrigado a Timóteo. Oh, garoto! Aí, garoto! Essa foi a minha aventura muito legal, juntamente com a galera do Bom Dia Kids. E você que curte esse tipo de aventura, deixe seu like, se inscreve no nosso canal. Deixa no comentário se você teria coragem de enfrentar esse desafio com cachorros farejadores. E até o próximo vídeo. O que é isso, Timóteo? O que é isso? Você tá sentindo bem? Tô, muito bem. Pezinha, o que foi, filha? O que que tá acontecendo com vocês? O que é, mulher? O que tá acontecendo com vocês? O que é que eu pergunto? Eu tô pergunto o que que tá acontecendo com vocês. O que é isso? O que é que foi? Para! Para! Eu vou subir, para tudo aí. Fica aí. Para, para. O que que tá acontecendo com vocês?